Olá pessoal, como sempre, eu sou o Diogo e sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal. Hoje trouxe-vos aqui o Nelson Silva, que vocês devem conhecer como AC, que já foi caster em muitos eventos, muitos mesmos, não dá para contar aqui. E agora é o apresentador do programa Gameplay da Advance na SIC. E para além de tudo o que vêm falar, que vêm envolver videojogos, sim, com ele tinha que ser, vamos também falar muito particularmente de uma história muito marcante sobre PES. Como é que chegamos a PES? Só o tempo dirá. Vamos a isso? Olá Nelson, seja muito bem-vindo aqui ao Café da Tarde. Esperemos que passe um momento bom, que é o que normalmente eu desejo a toda a gente que vem aqui. Só que depois com as perguntas dos amigos, sei lá, podes escambar um bocado isto? Nunca sei. Ah, não te preocupes. Não te preocupes. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo a conversar um bocado. Então, peço desculpa, deixo qualquer burulho de fundo que possa existir. Estou-me aqui a fazer obras no prédio, mas fora isso, estamos ótimos. E pronto, para ter aqui um bocadinho a conversa, parece-me bem. É, é isso mesmo. E não te preocupes. Aqui também já passei por isso. Andei cerca de 2, 3 meses em que eram obras que iam e voltavam, com vicinhos, sem aviço nenhum. Eu sei isso tudo. Boa cena. Ah, isto aqui é mesmo obras do prédio. Estás a ver? É mesmo quando o menino está a arranjar o prédio a pintar e a arranjar problemas nas ficiadas. Sobre-se isso. Portanto, há barulho por todo lado. Não é só aqui no... Não é só um zinho chato. É mesmo o prédio todo. Ah, é esse tipo. Ok. Então, queres começar por... Para quem não te conhecer, a fazer assim uma mini apresentação? Claro. Então. Quem não me conhece, onde é que vocês? Não estou a brincar. Não, mas... Eu sou... O meu nome é Nelson. Sou... O meu nome online é AC. Sou o que mais conheci por AC. E já estou dentro do mundo do... Aliás, trabalho diretamente com o mundo do gaming e esportes, principalmente, desde 2015. Penso que já faz alguns anos. E eu, efetivamente, comecei mesmo com... Aliás, não, mentira. Eu sou mentiroso do caralho. Ainda mais antes disso. Pá, em 2013, mais coisa, menos coisa, foi quando eu comecei a streamar. E eu streamava... Era um criadorzinho de conteúdo. Tanto que eu sou partner da Twitch nessa altura. Sim. Na minha altura não havia affiliates nem nada. Eu cheguei a partnership à moda antiga. Posteriormente, convidaram-me para ser caster. Aqui sim, em 2015. E foi quando eu comecei a entrar mais dentro do que são esportes e mais competição. E até era fixe, estás a dizer? Sim, sim. E esportes é uma coisa fixe. Foi uma coisa que estranhei, mas estranhei bastante rápido, até, vamos ser sinceros. Porque, basicamente, eu fui convidado para ser caster. Porque eu era um gajo que até era divertido, era dinâmico e o calhaço em stream. E o pessoal gostava de ver, gostava de ouvir e tal. E aglomerava números. E eu convidava. Olha, não queres vir aqui dar caster aqui com a Liga Portuguesa? Bora nessa. Gosto do desafio. É uma coisa fixe. Vamos nessa. E eu, durante... Pá, durante muitos anos até, fui caster. Não só em Portugal, também a nível internacional, em inglês. Acho que, como em inglês, sempre foi bastante ok. Pus de lado um bocado o streaming. A minha live streaming, entretanto, também morreu um bocado nesse sentido. Porque eu dediquei-me, a tempo inteiro, a ser caster e a desenvolver a arte de caster. Ok. Depois, eu viajei bastante até. Viajei mesmo muito como caster. Podemos aprofundar mais isso mais tarde, se quiseres. E agora sou apresentador do gameplay, que é um programa da Seek Advance. Portanto, eu acho que a minha viagem até agora tem sido bastante recheada. Eu não faço ideia de onde é que eu vou parar a seguir. Mas, por agora, aqui andamos a apresentar o gameplay. Pronto, é isso. E eu confirmo contigo que é bom não saber a que é que vem aí de seguida. É, basicamente, um resumo da minha vida também. Então, vamos começar com... Pronto, foste caster em vários eventos. O que é que consegues dizer que retiraste dessa aventura toda? De tudo que fizeste? Depende. Queres especificamente de casting ou queres também de live streaming? É que consegues retirar um bocado de tudo de todo o lado. É, então pronto. Vou tirar um bocado de tudo. Falando de uma forma muito geral, se tu não estás a aprender alguma coisa com aquilo que estás a fazer, tu não estás a fazer alguma coisa de mal. Tens de estar sempre de olhos abertos e ouvidos abertos para ouvir feedback e para saber o que é que realmente se está a passar, que é para conseguir ser um profissional a mais alto nível. Não é só tipo... Ah, e tal, estou-me a criticar. Aliás, estás a ver isto? Sim, sim. Isto foi um cartaz que me deram no meu segundo ano de casting, porque havia um meme muito engraçado... Eu apoiei aquilo, eu estava-me a cagar. Eu, honestamente, achei-me uma piada brutal aquilo. Que era um meme que está a sair. Houve uma altura que me meteram mute, a mim especificamente, a meio de uma transmissão. E o chat começou a falar... Ah, e finalmente calaram-me. E finalmente. Estava a câmera em mim, eu falaram, não se ouvia nada. O caso estava ao meu lado, ouvia-se a falar. Pronto. E, um live event, foi na Comic Con de 2016, não estou em erro, havia lá um bacano com este cartaz. E eu falo até com ele, posso ficar com isso. Já, podes, bacano. E um bom amigo meu agora, deu-me o cartaz e fiquei com isto um bocado com recordação, estás a ver? Porque lá está. Estar em frente a câmeras não é para toda a gente. Claro. Não é uma coisa que toda a gente não consiga... Não vou dizer que não é uma coisa que toda a gente não consiga fazer. Toda a gente pode e deve experimentar um bocadinho de tudo. Eu acho que sim. Não deves acobardar de nada, mas também tens de ser consciente das suas próprias limitações. E há pessoas que simplesmente não têm a mentalidade... Tipo, o mindset, estás a ver, a forteza mental. Para estar em frente a uma câmara, para receber o criticismo constante. Porque é uma coisa constante. É uma coisa que vai estar sempre a levar críticas. É uma coisa que vai estar sempre a levar flame. Vai estar sempre a... Tu és a cara da transmissão, tu vais ser o... aquele... o lightning rod, digamos, o para-raios de tudo o que está mal na transmissão. Estás a ver? Claro. E acaba sempre por ir para cima de ti. E há muita gente que, pronto, acho que devem experimentar. E eu sou... Twitch é um sitio web para isso. E o YouTube também. Toda a gente deve experimentar fazer conteúdo. Mas o pessoal tem que chegar a um ponto e perceber que... Não se podem, tipo, queixarem-se Ah, e tal, os outros é que fazem mal e o pessoal dá views a quem não deve... Se calhar há uma coisa que vocês devem, tipo, olhar mais para dentro e ver o que vocês podem fazer melhor. Em vez de realmente estarem a... Porque lá está. É preciso... O que é que se aprende nestes anos todos? É preciso ter uma coisa que lá fora chamam thick skin. Que é ter capacidade de aguentar com críticas, ter capacidade de tolerar as coisas mais agressivas. Obviamente isso não quer dizer que... Sério, desobrigado a levar com tudo. Há limites para toda a gente, não é? Sim, sim. Pois simplesmente, ok, isto não está a ser nada, isto não é produtivo para mim, virar as costas. Sim. Mas é preciso saber virar as costas. Acho que não é importante. Mas sim, basicamente, como cássaro, o que é que eu aprendi? Primeiramente aprendi, de uma forma mais específica, aprendi a ter muito respeito pelo meu co-cássaro. Tem que aprender a ouvir, porque é preciso ouvir o que é que o teu co-cássaro está a dizer, que é para conseguir ter uma conversa ao vivo. Porque senão simplesmente é... Tu dizes uma coisa, o teu colega diz outra coisa, tu dizes outra coisa e estão duas coisas completamente desconexas. É preciso haver um conjunto de... É preciso haver um equilíbrio entre os dois co-cássaro. É preciso haver uma sinergia para que as coisas funcionem, de facto, da melhor forma. Como streamer. Por acaso foi como streamer que eu aprendi a ter essa fixe quente, porque havia muita gente que ia... Como streamer, tu és exposto muito facilmente a muita gente que vai a tu streames. E aí é, tu streames, está a morrer, estás a jogar um jogo que é uma porcaria, ou tu és uma merda a jogar este jogo, x, y e insultos. E tu tens de saber dizer, ah, é verdade. Mas, vamos fazer uma piada sobre isso. E não tipo, ah, se não gostas vai-te embora. Come on, isso é tipo meio caminho andado para ostracizar ali, tipo, parte de malta que estava a ver e que até estava a achar piada, mas tipo, não gostou dessa reação. Isso não caiu muito bem comigo, não se sentou bem. Isso foi das primeiras coisas que eu aprendi como streamer e obviamente consegui transportar isso na vertente como cast. Eu sou um gajo que é muito... Sou muito atento ao que a comunidade diz. Sou muito atento ao que o próprio chat diz. E muita gente diz, ah, o chat é tóxico. É. Mas também é a tua melhor fonte de feedback. Porque é feedback que não vem censurar, estás a ver? Muita gente dá aquelas facadinhas no anonimato, mas são facadas boas, porque tu aprendes, ok, estou-me assaltado a dizer isto, se calhar uma coisa aqui que se calhar é verdade. E eu, se calhar, vou rever o que é que eu tive a fazer com esta perspectiva de que isto aconteceu, que é para saber, ok, isto se calhar realmente aconteceu, eu vou trabalhar para não fazer isto outra vez. Ou para não dizer isto, ou para não ter esta linha de pensamento, ou para não ter este género de expressões. Isto é importante. Sim. Ok, eu entendo muito bem isso. Então vou perguntar assim, desta forma. Em que ponto é que tu sentiste que começaste a receber mais facadas? Bah, usando o termo que usaste. Ah, a partir do momento em que estás em frente à câmara, estás exposto. Isso é inevitável. Sim, isso é. Agora, obviamente que quanto mais tu respondes diretamente às facadas, mais facadas vais receber nesse sentido. Porque estás a mostrar fraqueza. E uma das coisas principais que eu aprendi é que mostrar fraqueza é a pior coisa que tu podes fazer. Tu não podes mostrar-te ali necessariamente ofendido por nada, estás a ver. Sim. Porque a partir do momento em que tu mostras, mostras-te ofendido por alguma coisa. Esquece. Pegam por aí e é por aí que... Lá está. Pela boca morre o peixe, não é? Já dizia o outro. Sim, claro. Mas... Epá. Eu não creio que haja necessariamente alguma coisa que eu tenha recebido mais facadas. Obviamente, tudo foi um learning process. Obviamente, eu era um mau cácer quando comecei a dar caça. Obviamente, eu era um mau streamer quando comecei a streamar. Mas é através dessas coisas que... Ok. Eu, digamos, hipotéticamente, recebi esta facada. Agora, ok. Mas como é que eu me protejo desta facada? Para não a recebê-la outra vez. Ok, fixe. Eu vou melhorar desta forma. Vou me proteger desta forma. Que é para as coisas não acontecerem desta forma outra vez. E, realmente, desta forma, progredir e, tipo, proteger-me desta maneira. E para tentar ser melhor e melhor. Estás a ver? Sim. Eu acho que o meu grande objetivo sempre foi esse. Foi sempre ser o melhor naquilo que eu faço. Ao pelo menos entregar a melhor qualidade que eu consigo. Porque eu sei que não sou o melhor. Eu não creio de ser o melhor. É longe de mim pensar que sou o melhor. Mas não me impede de tentar trazer o melhor conteúdo que eu consiga. Basicamente. Sim. Enquanto gostamos do que estamos a fazer. Devemos sempre tentar ser o melhor possível. Mesmo sendo muito impossível ser o melhor. Não quero dizer que não possa acontecer um dia. Porque nunca sabemos o dia da manhã. Contudo, sim. É muito importante isso. Conseguirmos ter a capacidade de filtrar. O que é que é algo que podemos usar com feedback. Para nos melhorar a nós próprios. E o que é que é mesmo só aquela boquinha do gajo que está com os copos. E aparece lá só para mandar uma rizada. Tipo, a escreveram. Sim, claro. E mesmo a boca do gajo bêbado é importante. Porquê? Porque mesmo a boca do gajo bêbado é importante. Porque ajuda-te a saber defusar. Uma situação que potencialmente podia escalar. Estás a ver? O gajo vai lá mandar uma boca. Ha, ha, ha. Este gajo... Tu és um burro do cara. Ha, ha, ha. E eu... Não. Tu é que és. Tipo, isto estás a escalar. Tipo, ai, a minha coisa é. Figuei-me mal. Mostra-lhe aí como é que se faz melhor. E não sei o quê. Não sei. Tipo, há sempre maneiras de defusar situações. Estás a ver isto lá e lá. Mais uma vez. Coisas que se vão aprendendo. À medida que vais abrindo a tua exposição ao mundo. É importante. De facto, é importante. A ver essa aprendizagem. Lá está. Há pessoas que não têm tanta tolerância. Há pessoas que lidam com situações de outra forma. Estou a dizer a minha experiência e como é que isso para mim funcionou. Sim, claro. E eu também costumo dizer. Todos os dias aprendemos algo. Nem que seja como reagir de certa forma. Quando alguém reage contigo de uma forma. Isto pode não fazer muito sentido. Para quem acabou de ouvir isto atirado assim a mil da hora. Há a cara. Contudo, se ouvirem com atenção faz sentido. Eu gostava de ir agora. Aqui é um ponto. Que eu achei muito engraçado. Mas queria começar por outro. Que é. Como é que se lê o teu nome no Instagram? AC. As bolhas são... É só AC? É? É só AC. As bolas são silenciosas. Não se lêem as bolas. Ok. Eu passei aqui cerca de duas semanas. Tipo, olhar para aquilo. Eu pensava que era AC. Ou o AC ou algo assim. Ok. AC. Tudo bem. É um erro que muita gente comete. Mas basicamente as bolas estão lá. Porque já desde a altura do Xbox Live. Foi onde eu joguei muito tempo online. Quando estava a começar. Estivemos a falar de 2007, 2008 mais ou menos. Quando começamos a ter internet cá em casa. De uma forma mais acessível. Eu liguei a Xbox. Chegava um Halozinho e isso tudo. E não. Só o AC nunca deu. É demasiado curto. Sempre foi demasiado curto. A minha solução foi arranjar bolhas. Em vez de meter o XXX. Underscore 69. As bolinhas ficam mais limpas. Ficam mais bonitas. Estás a ver? E portanto as bolinhas sempre ficaram ali um bocadinho comigo. No fundo é AC. Mas eu basicamente... Uma das coisas... Isto é uma coisa que toda a gente também pode pegar. Isto é uma free tip. Ok. A maneira mais fácil de te encontrar nas redes sociais. É teres o mesmo handle em todas as redes sociais. Seja Twitter. Seja Instagram. Seja Twitch. Igual em tudo. Sim. Isso é uma dica que pode ser muito usada. É a maneira mais fácil. E é. É a maneira mais fácil de unificar-se tudo. Unificar-se no sentido de ser fácil acesso. Encontrar em todas as tuas redes. Porque já sabem. Olha, ficha. Este cara é GL0. Eu vou experimentar. Bem procurar por ele no Instagram. A ver se ele tem Instagram. Olha, está aqui. Quem diria. É a maneira mais fácil. É isso mesmo. E é super fácil também quando tu vais a fazer uma entrevista. Ou tu vais a um podcast. Sim. Ou estás a tentar partilhar as tuas redes. É muito mais limpo. Tu meteste só os iconos das redes sociais. Barra o teu handle. Porque é igual em todo lado. Sim. É só a meter. É tipo. É uma dica que parece... Isto é verdade. Obviamente é verdade. Mas depois tu vês o gajo que é o Zé Pedro 39 no Instagram. Mas no Twitter já é o Zé underscore Pedro. E depois vais a Twitch. É o 39 Zé Pedro underscore. Faz esse género. Já cria ali a confusão. O Zé Pedro no mesmo final do dia. Mas nas redes sociais são coisas extremamente diferentes. E completamente... É dificulto ao trabalho. Estás a ver? De quem é teu fã e quer encontrar-te? Entendo. E fica aqui a dica do Nelson. Então para isto. Então o que te ia perguntar era... A 30 de Outubro de 2019. Sim. Eu escrevi isto tudo. Tu postaste uma foto de ti. Supostamente a fazer esportes numa igreja. E o que eu queria perguntar era... Quero esclarecer aqui então para toda a gente. Como é que acabaste dentro de uma igreja? O que é que aconteceu naquele dia? Aconteceram muitas coisas. Isso foi quando eu fui a Itália. Foi um dos eventos que eu fui fazer. antes da pandemia realmente começar a bater a 30 de Outubro. Não foi em Novembro? E ainda é que foi em Novembro? Novembro? Não sei. Eu tenho ideia que foi em Novembro. Eu vou já retificar. Mas a pessoa tem que ser 30 de Outubro. Porque Outubro e Novembro é ali uma coisinha já muito próxima uma da outra. Sim, sim. Foi 30 de Outubro. Tens razão. Mas pronto. Nesse... Foi um evento. Porque eu esse ano... O 2019 foi um ano em que eu estive ausente de esportes praticamente a nível nacional. Ok. E eu estive a fazer produção, Observer e Caster da Liga Alemã da ESL, a Meisterschaft. Também foi o ano em que eu mais... Anteriormente nesse ano, no início do ano mesmo, tenho a ideia que foi nesse ano que eu fui a Inglaterra fazer um evento de Clash Royale. Mas nessa altura, 30 de Outubro, eu fui fazer... Graças a eu ter feito essa aventura pela ESL Meisterschaft League of Legends. Ok. Eu fui convidado a ser um dos cacers. Como tu podes ver nessa fotografia, 30 de Outubro somos três, estamos ali. Sim, sim. Era eu, o Ibris e o Jit. Fomos fazer a final das ligas da ESL. Ou seja, foi... Se não estou em erro, foi a Euro Cup. A última Euro Cup que houve, inclusive, é de League of Legends. Foi a Euro Cup 2019. Que é, tipo, culminar das ligas todas e temos lá a fazer semifinais e finais. Foram, na altura, os Euronics. Foram os Morningstar de Itália. Ok. Foram os Devil One da Polónia. E foram os de Fuse Kids, que agora não estou a lembrar de onde é que eles são. Mas, pronto, foi o top 4 europeu das ligas da ESL. Que foram ali à grande final. Que aconteceu em Luka. Na Luka Gamescon. Que é uma das maiores convenções a nível mundial mesmo. Acho que é a terceira maior convenção, se não estou em erro. É mesmo muito grande. A cidade toda, tipo, ali a terra toda de Luka fecha-se. Sim. Para receber a Comic-Con. E é brutal. E, basicamente, em Itália, fazem uma coisa muito engraçada. Porque eles, em Itália, em vez de demolirem edifícios que já não são utilizados da forma que são. O que acaba por acontecer é que eles reaproveitam. Em vez de demolirem edifícios, estragarem a arte lá dentro, etc. por aí fora. Eles preservam a arte e preservam o edifício. Basicamente, dessagram o edifício. Ou deixa de ser um edifício considerado sagrado. E passa a ser um edifício de utilidade pública. O que é que acontece? Tu tiveste um palco inteiro de esportes. Incluindo backstage. Tudo, praticamente. Palco, plateia, backstage, caster zone, player warm-up zone, bastidores, etc. Tudo dentro dessa igreja. Mas com a arte toda lá presente. Com os murais, com a arte nas paredes, com as estátuas. Estava tudo lá em perfeitas condições. Eu admito que foi estranho para mim entrar lá dentro. Porque é tipo... Vamos mesmo estar aqui a brincar aos jogos e a matar bonecos. Tem-se aqui numa igreja. Mas foi uma questão de aclimatização. Uma pessoa está lá dentro e aquilo esquece que estás numa igreja. É só... É bonito. Estás rodeado de coisas bonitas à tua volta. Sim, entendo. Entraste lá com aquela sensação ainda de português. Quando entrei numa igreja, parece que tens que ter mil e uma regras ali sempre. Não, é sagrado. Estás na biblioteca, não podes fazer muito barulho. Se não vais chatear ali a Dona Emília e está ali a rezou um painólogo. Não, é, mas é. Tipo, entrei assim nessa forma. Mas depois... Lá está. Aquilo é literalmente só de coração. Mas foi muito a fiz. Lá está. Aquilo sendo uma igreja, a acústica era fenomenal. É caro disto. Porque é que a igreja é construída, pô, para todas as não conseguiam. Ouviu o padre, etc. por aí fora. A acústica era fenomenal com um evento de esportes. E estávamos lá no coração de Luca a fazer a final da Eurocup. Lá está. É um dos eventos muito memoráveis que eu tive o prazer de participar, sem dúvida. Acredito. Pode ser algum dia destes. Ainda venho a presenciar isso mesmo em pessoa. Então, tu ao início também falaste, e entrou um bocado de acordo com o que estivemos agora a falar, que viajaste muito, devido a todos estes eventos e assim. Yes. Bá, conta aí uma história que tenha ficado mesmo marcada na tua memória. De tudo. Uma história? Sim. Isto aqui é sítio de história. Eu já fui a muito sítio. Atenção. Agora, em todos os sítios, obviamente, um gajo consegue sacar uma história de duas engraçadas. Não seja, um gajo vai a parvalhar para um país estrangeiro. E pronto. O último evento onde eu estive foi no Dubai. Ok. Nos Árabes e Emiratos Unidos. Sim. Emiratos? Emiratos? Árabes Unidos? Acho que é assim que... Sim. Eu acho que sim, se não for alguém nos comentários que diga aí... United Arab Emirates. Eu sei dizer em inglês, não sei o resto, mas pronto. Sim. Basicamente, a... Pronto, fomos para o Dubai. Há uma ideia muito errada no Dubai. Todas a gente não foi para lá e não sei o que é. Será que eu posso levar esta roupa? Será que eu posso levar aquela... O Dubai é diferente. O Dubai é um país normal. É um país completamente ocidental. Sim. Com leis árabes. Claro. Tipo, se tu fazes porcaria, obviamente uma porcaria que, imagino, roubar ou qualquer coisa, és punido pelo leiar, queixem dedos, coisas do género, tipo. Sim, sim. Sim, sim. O normal. Tu percebes. É. Claro. É o normal do dia a dia. Pronto. De qualquer das formas. Pronto. E uma coisa que também acontece lá é que no Dubai não... Aliás, na Arábia, em qualquer lado, não existe gambling. Ou seja, jogos de dinheiro. Não existe. Não existe nada que se pareça sequer com game. Exceto corridas de cavalo. Apostas em corridas de cavalo. O hotel onde eu estava a ficar era o Maidan Grandstand, que é um hotel que também tem uma pista de cavalos. Ok. E uma vez por semana, às quintas-feiras, eles têm lá o único evento onde realmente eles podem apostar, que é as corridas de cavalos, que acontece lá no Maidan Grandstand. O que acontece? Só a meio do evento e não sei o quê. Primeiro, nós tínhamos que ter imenso cuidado por causa do burro que nós fazíamos e tínhamos que acabar as 6 horas por causa dos cavalos, para não cessar os cavalos e para não estar aí os corredores, etc. Por aí fora. Tudo bem. Tudo bem. No próprio dia do evento, nós estávamos a fazer a Girl Gamer, nós estávamos lá a fazer as corridas de cavalos e eram duas coisas completamente separadas, porque as corridas de cavalos eram num lado do hotel, o hotel é mesmo muito grande, estamos a fazer uma espação de quilómetros, o hotel é mesmo muito grande e ninguém ia acreditar de saber falar. Mas pronto. Tens de um lado as corridas de cavalos e do outro lado tinhas o nosso evento, que era o evento da Girl Gamer. Acontece, pronto, era no dia da corrida dos cavalos, na corrida oficial, não era de treino general, era mesmo corrida, e havia essa separação, só que havia uma coisa, as casas de banho, tipo tu tinhas que ir para ir à casa de banho, tínhamos que ir lá dentro e aí já podíamos entrar em contato com as outras pessoas, mas eu até lá não tinha visto praticamente, obviamente eu vi um ar ou dois a passar, mas nada de porial é, eu vou à casa de banho, no intervalo dos jogos de League of Legends, vou à casa de banho, entro lá, não passa nada. Quando eu saio, deve ter havido também um intervalo nas corridas de cavalos, aquilo estava a casa de banho, cheia, 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 cheia de árabes, mas isso nem seria problema. Não é que seja um problema, mas é tipo, foi aqui a que, acho que pela primeira vez senti um grande choque cultural. Aquele impacto. Porque, reparem, eu saio da cidade, tipo, eu abro a porta, saio, está tipo cheio de árabes, e o que é que eles estão a fazer? Eles estão nos lavatórios a lavar os pés. Eles estão tipo com os pés em cima, nos lavatórios, tipo, a lavar os pés, tipo, saias para cima e o caraço, o chão todo enxercado, tudo cheio de água escura, pronto, água suja por todo o lado, pelo chão, por cima dos lavatórios, e eu tipo, eu não vou lavar as mãos. Pois. Não. E te vias, tipo, no canto, estava um bacana, tipo, a esfregar o chão, é triste, não sei o quê, e eu, tipo, eu não, tipo, não estás a perceber, tipo, estão mais de 30 pessoas dentro de uma casa de banho e haviam, pá, e 5 lavatórios, toda a gente a falar, e tipo, a lavar os pés e tudo, e eu, tipo, vou só para sandálias. De fora, e, já, vou só. Já, foi aqui o meu primeiro grande choque cultural. Certamente, para quem lá está, é perfeitamente normal e é uma ocorrência normal. Para mim foi uma coisa bastante incomum. Foi, e é uma história que eu guardo no coração mesmo, porque é... Tu não tens noção do que é um choque cultural até experienciar-se um choque cultural a sério. Opa, eu acredito que não, e, assim, eu tento imaginar apenas uma pessoa numa casa de banho de um shopping, até vou dizer assim, de um shopping aqui em Portugal, a fazer isso, a limpar o pé ali, eu imagino que era logo toda a gente na casa de banho, tipo, para tirar tudo. 30 pessoas para 5 ou 6 lavatórios, toda a gente, eles a falarem uns com os outros, não percebes nada, que o pai estava dentro do café, praticamente, a lavar os pés em cima do lavatório, e há água suja por todo o lado, e o chão todo encharcado, porque, obviamente, eles não têm ali toalhas nem nada, eles, tipo, lavam os pés e metem os pés no chão, e pronto, metem os pés no sandália e pronto, a água para onde vai, é para onde vai, pronto. Ah, outra coisa, mas isto, pronto, no meio disto tudo, isto nem é assim tão estranho. Eles lá no Dubai não têm piaçabas, eles têm mangueirinhas, eles têm mangueirinhas para fazer de piaçabas, é umas mangueiras, todas as casas bem, ninguém sabe o que é um piaçabas sequer, tipo, mangueiras estão lá, mesmo especificamente, para tu despejares ou limpares a ceniza com mangueira, não há piaçabas, não há, é diferente, mas no meio disto tudo, isto já é uma coisa que é até, ok, é fixe, é fixe, estás Sim, sim, e eles até conseguem chegar ali, tipo, vês, ok, ouçam isto, em vez daquilo, tipo, para a finalidade. Ok, é fixe, não tenho que estar ali a limpar, nem nada, só tipo, que eu não piaça... Pronto. Exato. Agora é essa que, pronto, eu, tipo, saio da casa de banho, não sei o que, eu estava lá com a minha casa, é. Portanto, eu estou um bocadinho... Deixa-me marcar. Não sei, estou. É, deixa, estou marcado, estou marcado. Então, o que é que aconteceu? Ah, tal, não sei o que. Pois, eu realmente também repartava bastante mulheres dentro da casa de banho, tipo, pois, mas é diferente. É, tipo, tens, tipo, boi homens, boi poucas mulheres de um evento, obviamente. Sim. É diferente. Ai, meu Deus. Ok, ficamos aqui também marcados com a história dos pés. Pronto, espero que ninguém tenha nenhum sonho com isto, logo, por amor de Deus, isso é o último... Quem gosta de pés, não tem de quê. Quem não gosta de pés... Olha, quem gostou de pés... Eu fui o que eu sofri. Pois. Não, não, já... Ok, para com isso. Já chega. Sim, ok. Já chega. Portanto, continuando em frente para algo mais positivo, então, em Decembro de 2020, o ano passado, para quem andava a viajar no tempo, tornaste-te então o apresentador do gameplay. Como é que foi ter a honra, que eu espero que tenha sido uma honra para ti, ter a possibilidade de fazer isto e como tem sido, até agora? Bem, a mentes até já vem antes disso, porque obviamente os episódios não saem no dia em que eles são gravados. Sim, sim. Já vinha a gerar aqui uma coisa que estava under the wraps há bastante tempo. Sim. Foi, epá, obviamente é uma honra. Estou muito contente pelo projeto que a gente tem e da maneira que ele está a ser desenvolvido. Sim. É um desafio, sabes? É um desafio, é uma coisa diferente. Não é necessariamente uma livestream, é um ambiente muito mais controlado que uma livestream. Claro. E depois tens a questão de estares a interagir com pessoas quatro... Nós fazemos quatro episódios por semana. Ok. Como nós fazíamos. E estamos ali quatro vezes por semana a falar com pessoas, com a delas conteúdo. Primeiro, é excelente. Sim. Porque eu não tinha noção da real dimensão do gaming que nós temos cá em Portugal. Sim, sim. Nós tentamos sempre manter o pessoal nacional e não sei o quê. Mas desde jogadores, a criadores de conteúdo, streamers, youtubers, escritores, reviewers, críticos. Temos uma comunidade extremamente grande, muito, muito ampla mesmo. E a maior parte dela está atrás das câmeras. Tipo, a maior parte... E a parte do gameplay, nós começámos a entrar por uma variante de darmos a mostrar também um bocado o que é que se passa atrás das câmeras. Malta que está atrás das câmeras, que realmente, tipo, produtores, realizadores, escritores, guionistas, etc. Tipo, isto é, tipo, mesmo desenvolvedores de jogos, developers, codificadores, etc. É tudo malta que está dentro do gaming. Tivemos um leque de malta muito, muito colorida, extremamente interessante. E eu fiquei muito contente em saber que realmente há muita gente. Fiquei triste em saber que realmente não há assim tanta exposição do gaming cá em Portugal. Porque há mesmo muita gente envolvida e há mesmo muita gente interessada em fazê-lo. E agora, como é que foi a experiência? Até agora tem sido extremamente positiva, sabes? Desde 2020 que temos nada a trabalhar para trazer o projeto à baila, para fazer o melhor que a gente não consegue. E tem sido interessante. Eu vou ser sincero, tem sido muito bom. Eu acho que o feedback também desse extremamente positivo da malta que lá vai, da malta que vê, da malta que consome o nosso conteúdo. Portanto, é uma experiência que ainda está a correr neste momento. Sim. E que espero eu há de correr durante bastante mais tempo. Sim, eu também espero. E posso dizer que, meto piada, não só agora, acho que é um bocado mais específico agora que tenho falado contigo para te trazer aqui. quando de vez em quando estou à frente da televisão, que não é muito, admito, mas quando lá estou, estou a passar os canais e depois de nada, olha Nelson, pronto, deixa cá ver o que jogam. É que está ali. Ah, ok, fiz coisa. Mas sim, eu acho que é um bom programa. É sempre interessante de ver e também espero que continue por muito tempo. Indo de acordo com o programa, vamos falar aqui um bocado de videojogos. parece-me um certo. De onde é que veio a tua paixão pelos videojogos? Como eu digo. Ah, sei lá. Eu já jogo como primo em segundo grau, desde que me lembro. Porque ele é sete anos mais velho que eu. Ele sempre teve megadrives e isso tudo. A caneca-neca, by the way. Ele sempre teve megadrives e isso tudo. Eu sempre chegava com ele e ele, por acaso, ele jogava jogos um bocado bordosos para mim porque eu era uma criança. Ele jogava cenas tipo Dino Crisis, Resident Evil e o Caraças e era tipo... Eu gostava de um bom técnico clássico, eu gostava de um grande turismo, mas obviamente eu gostava de outro género de jogos. E eu agora hoje em dia também jogo os jogos que ele jogava antigamente, mas pronto, o meu começo foi por aí. Aliás, o meu primeiro contato foi por aí porque eu eventualmente, a minha primeira grande consola que eu tive, que era pequena, foi um Game Boy Pocket para jogar o Pokémon Red. Foi a minha primeira coisa que era realmente minha porque, lá está, era uma coisa divertida. Eu andava sempre atrás e para a frente em casa da minha avó, em casa dos meus pais e era bom eu ter aquela consola handheld para trazer um lado para o outro. Também foi praticamente a minha única consola, o único jogo que eu tive foi Pokémon Red. Tipo, uma vez os meus pais compraram uma disquete de mil e um jogos em que só tinha tipo 10 jogos e repetiam. Sim. Mas não interessa. O que interessa é que, pronto, realmente eu fui o Game Boy ali a minha primeira... O meu primeiro grande jogo. Depois tive uma Dreamcast. Foi a segunda consola que me ofereceram. Foi a Dreamcast. E aí na Dreamcast é que eu já comecei a desenvolver por outras linhas. Já joguei Sonic, já joguei... Na altura era o Shushu Rocket, também era extremamente grande. Havia também o Hydro Thunder, que era um jogo de barcos. E um dos jogos que eu provavelmente investi mais horas com amigos foi o Power Stone 2. Que era tipo um jogo que eu vinha da escola, juntava três bacanas e íamos todos para... Na altura também não era só eu que tinha Dreamcast. O pessoal trazia os comandos deles, íamos para a casa da minha avó e estávamos ali a jogar Power Stone até a minha avó mandar embora. Ok. Power Stone era... Por acaso Power Stone era um jogo bastante único. Acho que nunca vinha um jogo semelhante à data. Era um jogo de... Era um fighter. Mas era um fighter em que o nível progredia, estás a ver? Tipo, não era estática em que estão quatro pessoas. Era visto de cima, tipo League of Legends quase, estás a ver? Tens os quais uma personagem, estás ali à porrada. E depois estás à porrada com as outras duas pessoas. Enquanto o nível vai mexendo, estás a ver? Não é um side-scroller, porque ele é em 3D, para todos os efeitos. Mas o nível vai evoluindo, vai puxando e obriga-te a andar com o nível também, enquanto estás à porrada com os outros. Ok. É uma coisa completamente diferente. O Power Stone é uma coisa diferente. Eu nunca mais vi um jogo igual, foi muito a pena minha, porque eu gostava. Depois, depois da Dreamcast, começou a vir a era da Xbox. Sim. E eu, na altura, perguntaram-me, e perguntaram-me se eu preferia ter a Xbox ou se preferia ter a Playstation. Sim. E é, epá, eu escolhi a Xbox, muito naquela... Ok, o meu tio já tem uma Xbox. Eu dava-me e dou-me muito bem com o meu tio. E era naquela, tipo, olha, o meu tio tem uma Xbox. O meu tio tem uma Playstation. Porque o sentido é que faz eu ter também uma Playstation, para jogar os mesmos jogos que eu. Quando eu posso ir à casa dele jogar os jogos dele e eu tenho uma Xbox, ele faz uma coisa se quiser. Portanto, eu estou a uma Xbox. Não me arrependo, porque na altura havia muita gente... Lá está, eu... Na altura era a Dreamcast, e a Dreamcast toda a gente tinha a Dreamcast. Mas a Xbox não foi bem assim. Porque toda a gente tinha uma Playstation 2, mas quase ninguém tinha uma Xbox. Pois. O tempo para arranjar amigos para jogar já foi um bocado diferente. Mas também não faz mal, porque foi uma altura também interessante, em que os jogos que eu jogava não eram online, para todos os efeitos. Na altura não tinha acesso online. Apesar de haver online, eu não tinha acesso online. Sim. Mas a falar em jogos tipo Halo, olha, foi o meu primeiro grande contacto com isso, foi Halos. Ok. Foi, na altura também, o jogo que veio com o console foi Midtown Madness. E um jogo que ainda hoje é muito relevante para a língua Halo, era o Fable. Sim. Também foi um jogo que eu joguei bastante na Xbox. Portanto, comecei a desenvolver outro género de jogos. E depois, entretanto, a partir daí foi sempre Xbox para cima. Acompanhar os títulos, acompanhar as histórias. Eu peguei no PC muito tarde, muito porque vinha da carência dos meus pais que o computador era para trabalhar e não era para jogar. Portanto, só bem, bem tarde na minha vida, quando eu comecei a trabalhar, é que eu consegui comprar um PC para mim próprio. Enquanto tenho a Xbox, ainda está aqui, a minha menina também está ali, agora tenho a Playstation 5 também, ainda não tenho a Series. Ainda não tenho a 5. Mas é a minha primeira Playstation. A Playstation 5 é a minha primeira Playstation, por acaso. Ah, ok, muito bem. Eu, por acaso, pronto, a minha primeira e única consola que eu comprei assim mesmo para mim foi a Playstation 1. Ah, sério? Sim. E sempre tive um... O meu primo é que me introduceu aos jogos. Primo um quantos anos mais velho e ele sempre foi PC. Por isso é que eu já disse muito aqui, por acaso até já fui com a Nicole Concha ou a LGW falar sobre o Máfia. Sempre foi um jogo assim... Máfia? Ok. Sim. Eu joguei a primeira Máfia. Sim, sempre foi aquele que sinto que definiu a minha paixão pelos jogos e que me tem deixado aqui sempre com vontade de continuar. A partir da Playstation 1, pronto, já consegui com o PC e nunca mais saí daí. Ok. Arranchei por um tempinho agora com a namorada uma suíde e tal. Deu assim para brincar um bocado, mas... Fizeste bem. Pronto, o PC é sempre aquela coisa. E agora para acabar aqui a pretenta-se mais entrevista, vou-te fazer as duas perguntas a casa. Ok. A primeira ainda tem a ver com videojogos, que é... Eu faço sempre essa introdução toda pipi, mas tu vejo logo onde é que isto vai. Neste mundo há muitos videojogos. Muitos que as pessoas adoram e outros que detestam. Eu quero saber quais são os jogos que muita gente adora, mas que tu detestas. Que não gostem nada. Jogo que muita gente adora, mas que eu... Eu não testo nenhum os jogos. Eu respeito todos os jogos. Honesta vez. Todos os jogos têm potencial para serem bons. Eu simplesmente respeito que há pessoas que têm gostos diferentes. League of Legends. Sim. Eu detesto jogar o jogo, mas eu jogo quase os dias na mesma. Ok. Sim, eu entendo isso. Não, mas é o que eu estou a dizer. Não há nenhum jogo que eu detesto. Não há nenhum jogo que eu fique enervado por ser obrigado a pegar nele. Não. FIFA. FIFA. Eu testo FIFA, por acaso. Agora comecei aqui a esgravotar a memória e vai ao de cima. FIFA. Não. Não gosto nada de futebol. E é um jogo que toda a gente gosta. E sempre que me veem ao programa é tipo... Ah. Ufa. Aqui vamos nós outra vez. É de cá de dois meus. Eu também é a FIFA. Ah. Aqui vamos nós outra vez. Oh, bolas. Oh, Paulo. Não, mas eu respeito na mesma. Sim, sim, sim. Por muito que eu diga que eu detesto, eu sempre respeito na mesma. Obviamente. Porque é um jogo que traz muito à mesa. É um jogo que muita gente gosta e, acima de tudo, é um jogo que envolve muito a comunidade. E eu acho que o mais importante nos jogos é trazer as pessoas juntas. Estás a ver? É juntar pessoas. É juntar sociedades. É juntar pessoas que provavelmente nunca se iriam conhecer se não fosse por causa de um jogo. E se o FIFA é capaz de concretizar isso, eu não posso testar o jogo, obviamente. Por meio que eu não gosto de o jogar, eu tenho que respeitar o que é que o jogo consegue atingir. Sim, claro. Eu também, claro assim, eu também não detesto nenhum jogo. O FIFA é apenas... Eu tenho uma vertente muito de poupar, vamos dizer assim. E sinto que o FIFA em mim foi aquele videojogo que ficou meio marcado como tentativa de conseguir o máximo de dinheiro dos jogadores. Por causa de todos os escândalos que houve, por causa dos packs e não sei o quê. Pronto, muita história envolvida. Acho que foi mesmo só mais por isso que me ficou marcado. Porque, se não me engano, na Playstation 1, um dos jogos que eu mais jogava era um FIFA. Ou um PES. Agora estou na dúvida. Mas pronto. Se calhar é um bocadinho. Aquele agrido ouço que eu gostava tanto e agora correu assim. Mas pronto. A última pergunta da casa, Nelson, então é... Diz-me. O que é que nunca, nunca pode faltar em tua casa? O que é que nunca... Água. É por deixar quando falta água em casa. Já. É boi, chato. Boi. Mano, é sério. É mesmo muito deixar quando falta água em casa. E a luz. Não, a luz. A luz ainda pior. É que a água posso ir lá abaixo e comprar uma garrafa de água. A luz eu não vou lá abaixo e compro uma pilha para agarrar a casa. Não vou dizer nada assim. Esquece. Se ficasse uma luz em casa é a pior coisa. Estamos a falar em nível de gaming ou de modo geral? É que eu respondi de modo geral. Eu normalmente perguntei modo geral. Mas se quiserem dizer a gaming... Pronto, aí está. Falta a luz em casa, ardeu tudo. Não há conteúdo, não há internet, não há nada em casa. Ah, ops. Luz. Falta a luz em casa, ardeu. Pois é. E por acaso aconteceu-me uma vez que é das piores experiências que é falta a luz e ainda tu lixa um dos cabos que está ligado ao portátil. Ah, é. Isso aconteceu-me. É tão lixado, só que eu não posso queixar muito. Porque a história é engraçada. Uma vez um PC foi para reparar. Mandámos com ele a ficha que estava estragada e eles, quando devolveram o PC, devolveram uma ficha boa e ainda mais comprida do que antiga. Olha, é melhor que andar e ficaram com a estragada. Não, mas a nível de gaming, uma coisa que realmente não falta aqui em casa é o meu comando. O meu comando não pode faltar. Eu gosto muito de jogar de comando, sempre foi onde eu joguei. Aliás, a minha altura competitiva sempre joguei com comando. Porque Xbox, eu jogava Call of Duty competitivo e Halo também, com comando, na Xbox. E isso sempre foi uma coisa que me acompanhou. Muita gente dizia, ah, não sei o que, jogador de comando, és uma pecaria, blá blá blá. Come at me, então. Tipo, whatever. Mesmo nos jogos hoje em dia, Halos e, está a sair o Halo Infinite, Call of Duty, Warzone e isso tudo, sempre joguei com comando. Sempre é de jogar. Sempre foi uma coisa que me acompanhou e é um velho hábito que eu não perdi. Eu jogo jogos, e shooters inclusive, com o Rato e Teclado. E um dos jogos que eu mais jogo hoje em dia, que é o Tarkov, eu jogo com o Rato e Teclado porque não há uma maneira de jogar com comando. Mas eu prefiro sempre jogos mais rápidos, mais fácil de play, tipo um Call of Duty e um Apex Legends e eu jogo com comando. Ok. Isso não há dúvida. Está bem. Então, ficando isto tudo definido, já temos a tua resposta. Vemos aqui, então, ao fora deste mundo, onde nunca ninguém sabe que perguntas é que vem aí, bora lá. Eu digo sempre isso, mas claro que está aqui escrito, eu sei tudo. Agora, o engraçado é, eu não planeei que cinco é que te vou perguntar hoje, portanto, vou fazer aqui pim pam pum em todas as que tenho. E acho que vou começar com essa, só porque gosto e quero ver o que é que sai da tua boca, especificamente, sem piada nenhuma na parte da boca. É, se só pudesse comer uma coisa o resto da tua vida, o que é que era? Vamos ler da portuguesa. É, homem forte. Ok. Tenho um bocado de tudo para comer. Tenho batata, tenho couve, tenho frango, tenho carne de vaca, carne de porco enchidos. Posso comer uma coisa, nabo, cenoura, posso comer o que eu quiser durante, tipo, posso estar ali a variar o prato, as refeições todas e é de sempre encontrar alguma coisa nova para comer. Ok. Muito bem. Pronto. Está bem, está bem. Está uma boa resposta. Ah, pois. Então, deixa cá ver. Ok, pode ir esta. Para ti, montanha ou praia? Montanha. Ok. Paraia é chata. Paraia é chata. Muita areia, muito sol. Montanha é fixe. Ok. Tenho que respeitar essa resposta. Eu também sempre tive a infância muito de montanha. Quase nada de praia e era tudo atividades e o que é que... Eu não. Eu tive a infância muito à base de praia, mas eu sempre gostei mais da pacificidade da montanha. É não? Sim, eu entendo. Mais calminho. É, eu também tenho muito essa coisa tipo, chego lá ao topo da montanha, fico a ver o horizonte. Eu hoje em dia até tenho a mania que sinto-me tipo às chinês, não é? Pernas às chinês. E depois fica ali tipo a meditar, só a ouvir os barulhos todos. Só que normalmente há sempre aquele barulhinho de fundo que é tipo uma moto ou carro, tipo belões que estragam um bocado as coisas. Pronto, está bem? Já não sei que montanhas é que tu andas a ir, mas as montanhas que eu vou não tem nada disso. Sim, não, eu falo mais da última experiência que deu, que foi... Ai meu Deus, deixa eu ver se não me engano. Foi na região de Coimbra, foi a um sítio que é chamado o Balouço dos Namorados. Não, se fosse à Lausanne tinha que ir visitar os meus pais e não me dava tempo. Dessa vez, então pronto. É um balouço, aqui é um bocado especial só porque fizeram aquilo tipo com canas e assim não é um balouço único, dá para duas pessoas e aquilo fica tipo um bocado assim no topo do monte, lá em baixo tem tipo uma casa com uma piscina, mas o que é que foi? Tem tipo estradas, vou dizer terra, areia. Eu era tudo rio e no dia em que lá fomos andava lá um gajo de moto e eu tipo ali todo assim alex a tentar, deixa cá meditar um bocado que a semana foi estressante e de nada e eu opa, fogo, não tenho paz. Faz parte, é bem, é o mundo novo, é o mundo novo, faz parte, tem que ser. Ainda vou começar o curso meditar com barulhos mecânicos. Exatamente, olha, meditação coisa, meditação urbana, é isso. Faz bem, faz bem. Então olha, vamos aqui a uma, só o primeiro eu tenho que saber, gostas de voar ou tens medo? Não. Não, ok, pronto. Então, por amor de Deus, eu já viajei metade do mundo para trabalhar e dar-me uma pergunta só se tem medo, por amor de Deus. Eu sei, mas podia ser daqueles que tipo entra no avião, toca o, não é toca, toma o compromisso e depois tipo, apaga o tempo todo. Ok. Nada disso. Pronto. Então, vais num avião, e aí isto é um bocado tipo a The Forest, tipo o jogo, vais ali a meio da viagem, o avião cai, tal, e vais ter uma ilha de certa, só tu e a tua mochila que tem 3 itens. Que 3 itens gostavas de ter na mochila? Tendo em consideração que eu vou estar num avião, os itens que eu tenho na mochila são bastante limitados, porque tu não podes levar nem merdas cortantes, nem, não podes levar nada na mochila, praticamente. Então essa pergunta é um bocado trapaceira, sabes? Ok. O que é que eu gostava de ter na mochila? Sim, pronto. Gostava de ter uma cana de pesca, uma katana, para conseguir cortar mato, e sei lá, uma muda de roupa, mas nem isto, nem uma muda de roupa me fazia falta. É pá. Uma coisa, olha, gostava de ter coisas que não podia ter. Eu perguntei isto, já tipo umas 7 pessoas, vá, vou dizer por aí, tu foste o primeiro a apontar, isso, tipo, sem mentira, foste o primeiro. Então vá, o que é que tu deveria, pensando que não podes lá ter aquilo que não é permitido num avião, e ir preparando-te para uma possibilidade disto acontecer, que é que lá o varias. Pronto. Assim já fica tudo, tipo, limpo. De igual. Não me fez sentido a pergunta, mas eu vou... Não. Basicamente não queres que eu... Não queres que eu... Ou seja, queres que eu tenha em consideração as limitações de um avião? Sim. Ou não? Ok. Era isso, era isso. Meu Deus, sim. Não sei se a cana de pesca podia levar. Acho que posso, posso levar a cana de pesca. Sim. Tenho ideia que... Ou não, não sei, não sei. Caso os anjos e isso tudo, não sei se podia. Mas vamos dizer que sim. Igualmente a cana de pesca, ia me ajudar bastante. Pronto, sim. A cana de pesca ia me ajudar bastante. Não, não posso ideia. Um saco de cama. Ok. Não ia dar, ia fazer falta. E é uma coisa que eu podia levar. Sim. Mas não faço a menor ideia. Na outra semana até disse, era uma lata de feijoada, meu. Uma lata de feijoada. E só está um dia, cara. Se tu vais para uma ilha deserta, porque é tipo ter uma cana de pesca, que é para o momento que tentares ter uma hipótese sobre... Olha, um kit de purificação de água, que eu não sei se a ilha vai ter um livro ou não. Pronto. Ok. Está respondida, vamos passar à frente, então. Agora tu fizeste-me ver... Está ficando com a pesca, que é purificação de água. Fizeste-me ver o que eu tenho que rever a esta pergunta agora. Não, fizeste-me ver que na eventualidade de um avião cair, ninguém sobrevive. E vamos todos morrer, mesmo que sobrevivemos, não podemos falar nada dentro do avião para dizer que... Ah, olha! O avião do TAP caiu! Não sobreviveste. Ninguém sabe que era um avião do TAP. Os toques continuam na alta, não é mesmo? Pois. Isso é triste, eu tenho que mudar o avião para outra coisa. Se calhar isso é a forma mais fácil. Então, pronto. Continuando em frente, é só porque eu acho muita piada. Se pudesse ter qualquer animal deste mundo como o teu animal de estimação, tipo de modo, tudo o qual seria? Ah, eu gosto muito do meu gato. Mas sem querer desrespeitar o meu gato, é uma raposa. Aí, oh meu, fogo, bate este fundo aqui agora. Raposa é fixe, eu gosto de raposa. Raposa já é um boi é fixe. Eu admito, eu sigo raposas no Insta. Eu não, mas raposas são fixe. O problema das raposas é que são um animal... Há quem tenha como animal de estimação, mas são um animal de estimação muito imprevisível. Mijam por todo lado e fazem imensa porcaria. Ah, não é o sentido. São muito trapaceiros. Era um problema. Eu gosto muito do meu gatinho, honestamente. Estou muito contente do meu gato. Não te vou mentir. É simples, não chateia muito, está no cantinho dele. É fixe, gosto do meu gato. Ok. A raposa era burrar, mas não me adora as suas aventuras. Esqueço lá isso. Está bem. E para acabar aqui, Soft, que sítio... Ainda não foste neste mundo que gostava de ir. Sítio neste mundo? Eu não fui muito sítio, honestamente. Não sei. Nunca fui aos Estados Unidos, por exemplo. Não me importava de ir lá. Já estive na Ásia, já estive em Inglaterra, estive em boas sítios na Europa mesmo, incluindo na Inglaterra. A Austrália também nunca estive. A Austrália era fixe. A Austrália e os Estados Unidos eram um dos sítios que eu até gostava de ver, que ainda não vi. Ok. Pronto. Principalmente a Austrália. Primeira Austrália depois da Austrália. Ok. Eu nunca sei o que esperar da Austrália. Sinceramente. Tipo, acontece lá tanta coisa. Eu sei. Eu iria mentalizado que a todas as esquinas alguma coisa me quereria matar. Portanto, é a minha expectativa de visitar a Austrália. Se é com essa mentalidade, então acho que estás bem para ir. Sim. Sim. E pronto. Foi eu fora deste mundo esta semana. Pronto. Parece-me bem. Vamos aqui então às perguntas dos amigos. A ver se fica tudo mais tranquilo agora. Não é? Está bem. Em princípio. E vamos começar aqui com a única menina do bando, a Mariana. Deves conhecer. Sim, sim. Pronto. Também te deixou uma mensagem, para além das perguntas, a dizer que tenho muito orgulho em ti e muita sorte para mais uma temporada no Advance. Está linda. Pronto. Eu não adoro que era. Está bem. E então? Então, a primeira pergunta dela é, qual é a tua cor preferida para um carro? Para um carro? Sim. Amarelo. Não, estou a brincar. Não, mas eu gosto de cores mais simples para um carro. Ok. Tipo cinza, preto. O meu carro é verde, eu gosto dele verde. É um verde assim escuro, meio metalizado. Mas, sim, cores simples. Eu não sou um gajo resíduo com carros, antes também tenho cores de carros. É. Não me... Ok. Não é uma coisa que me preocupa. Ok, ok. Tudo bem. Então, vamos aqui à próxima pergunta. Que é, qual é o jogo que gostarias que tivesse mais representação competitivamente cá em Portugal? Eiló. Eiló. Ok. Sim. Boa resposta. Por acaso, não vou saber muito. Não há? Não é só em Portugal, é na Europa? Não há? Quem fez essa pergunta sabe o que é que se estava a meter. Pronto. Uau. Isso foi uma pergunta do Dolan, ela devia querer que eu respondesse Rundscape. É pá. Ela respondeu... Ela mandou isto a dizer. Ah, foi ela? Sim. Foi. Ah, ok. Não é Mariana. Ok. Ok. Ela mandou isto a dizer. Pergunta mais apropriada para o programa. Então, pronto. Está bem. Então, um abraço para a Mariana. Então, foram as perguntas dela. E agora vamos ter aqui o João. E tu perguntas, qual deles? Não é? Qual deles? O Teses ou o Dolan? E a resposta é... Temos aqui um que é Dias. É o Teses. Então, o que é que o Teses pergunta? Espera. Primeiro ele deixa uma mensagem. Tem calma. Ah, bem. A mensagem é... E era mesmo só isto. Só que ele deve umas soldas. Não deve nada a ninguém. Quanto mais ela é que me deve a mim. Então, pronto. Fica aqui. Escalar-se da mentira. Depois tu falas com ele sobre isso. Sim, sim, sim. Pronto. A primeira pergunta dele... Oh, meu Deus do céu. Tinha que ser isto. Mas pronto. É... Por que não deixas a minha cancha em paz? Ah, isso é muito boa. Isso vem de um... Sim. Já quando eu streamava. Estamos a falar de 2014, bem. Sim, eu não sei. E foi uma conversa qualquer de um chavó que estava lá na stream. Era o Matias até. Ok. E basicamente ele estava... Acho que era almoçar canja, uma coisa assim do género. Ok. E o pessoal estava... Ah, estás a comer canja para o almoço, estás doente e não sei o quê. Ele gosta de coer de canja. É, não sei o quê. Canja para o almoço. Isso nem janta a sério, não sei o quê. Epá, deixa a minha canja em paz. Ele escreve paz em paz. Tipo em paz. Tipo o P.A.S. É como ele mandou aqui. Pronto, exato. Eu sei. Eu sei. Pronto. Mas é o contexto da Deixinha e Canja em paz. Nós depois até fizemos mimos com isso e tudo. Foi engraçado. Ok. Bons tempos. Pronto. Para quem gostar de canja, que diga aí em baixo também. Gostava de saber a quem mais. Deixem a canja em paz. É. Também podemos tornar-lhes um hashtag. Aqui, visto. Pronto. A ver se pega. E depois, a segunda pergunta dele. O que é mais no sentido de ver se tu contas uma história? Pelo que ele diz é, o que achas das festas do pátio de escultura? Man, bons tempos. Era a nossa faculdade. A nossa faculdade era... Então. Nós andámos em belas artes. E o pátio de escultura eram festas interessantes, basicamente. Juntávamos malta muito boa na altura. Ainda estamos a falar da mesma altura. Pai, 13, 14. 2013, 2014, mais ou menos. Eram bons tempos. Andávamos na faculdade, íamos para festas, estávamos lá com o pessoal, convivíamos. Tempos diferentes, tempos mais simples, honestamente. Não podemos não voltar. É difícil. O contexto é esse. Era o pátio de escultura da faculdade. Ok. Pronto. Fica aqui a tentativa de retirar uma história, mas já entendemos que não é nada apropriado. Nananana. De tudo. De tudo. Por acaso... Não há nada de apropriado que se extraia dessas alturas. Nada. Sim. Por acaso, agora que me lembro, eu tive um outro convidado que uma vez me disse também que havia histórias de um certo evento, mas que isso seria para um outro tipo de programa. Se isso alguma vez acontecer, eu depois chamo-te. Só para contar uma história assim... Anónimo. Anónimo. Não. Não? Nada. Não. Nada. Ok. Estas histórias morrem connosco. Ai, meu Deus. É desse tipo. Então, pronto. Para isso, pessoal... Não é desse tipo. Não é do tipo que tu estás a pensar, mas são histórias bastante agressivas, vamos dizer que sim. Ok. Portanto, são histórias que morrem connosco. Ok. Está bem. Fica aqui a morte dessas histórias. Um abraço para ele e vamos agora ao Fontes, que não te deixo uma mensagem. Pronto. Ainda bem. Vou dizer aqui. A pergunta dele... Oh pá, eu não entendi isto, mas... O porquê da tua chaminé ter um furo? É a pergunta dele. Explica, por favor. Não há nada a explicar. A chaminé tem um furo? Não sei. Sim. Alguém pode ter pegado uma pressão da área e dado lá um tiro? Não sei. Pode acontecer. Não sei. Pronto. Ao menos ele acertou que tu ias ficar um bocado atrapalhado com isto, mas que tu ias rir. E a última pergunta dele, para acabar aqui, as perguntas dos amigos é... Quando é que voltas a streamar? Olha, este fim de semana provavelmente. Agora com o lançamento do Halo Infinite eu recebi acesso de... Eu recebi acesso da Microsoft ao Flight do Halo. Sim. E vou estar a jogar este fim de semana Halo Infinite. Agora, se vou streamar ou não, fica para ver. Mas é muito provável. Eu estava com ideias disso, sim. Eu sei que é um meme. Eu sei que é um meme. Quando é que voltas a streamar? Isto na altura... Repara, eu quando comecei a dar cast, eu parei completamente de streamar. Morreu, estes stream morreram. Porque eu tinha bastante desviado. Eu fazia streams de 200 pessoas para cima, estás a ver? Ok, sim. Eu tive partnership na altura. Na altura era impossível ter partnership. Pronto. Eu fazia streams de 200 pessoas para cima, mas não era... Era bem mentalmente exaustivo eu conseguir manter uma stream, estás a ver? Sim. Portanto, eu quando comecei a dar cast, eu comecei a ter uma sensação maior de conforto. Estava confortável a dar cast. Senti-me descansar a dar cast. E fazer stream começou a ser uma coisa muito... Não sei, era tipo um monstro. Eu pensava, vou fazer uma stream. Eu ia tipo, vou-me cansar para caralho, não vou curtir nada, não vai ser worth my time. Sim, eu entendo. E depois o pessoal, na altura era o Facebook, e no Facebook perguntava, então assim, vais streamar hoje? E eu tipo, perguntaste mais uma semana sem streamar. Então eu vais streamar hoje? Mais uma semana. Então eu, mais uma semana. E acabei por não se streamar durante dois anos, não me conhece, do género. Ok. Já. Eu agora tenho que perguntar, quantos mimos é cá à volta de ti e viste tudo? Já vamos entrar em dois ou três. Diogo, eu já cá estou há muitos anos, eu não conto os mimos, eu deixo que eles aconteçam. E eu acho que faz parte, a verdade é lembrei-se aos mimos, reconhecer que eles existem e saber utilizá-los como armas para ti próprio, é importante. Portanto, lá está, eu não sei quantos mimos é que há. Se me fores continuando a falar, eu continuo a dizer merda e continuo a dizer... Acá mais isso e aquela. Exato, provavelmente há coisas que eu nem sequer me lembro, estás a dizer? Olha, agora lembrei-me de um, pronto, aqui está. Ah é, só deixe. Não, 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 não. Não, 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 fica por aqui, então pronto, um abraço para o Fontes e pronto, acabaram as perguntas. Para o Fontes. Para o Fontes, para o Fontes. Eu tenho que ir a pelo que conheço, aqui de coisa. Ah bem, é o Doli. Então vá, para acabar, vamos aqui então ao momento da pergunta ao host, em que me podes perguntar o que quiseres e eu tenho como tentar desarrascar. Oh, tentar desarrascar. Então. Não sei, honestamente eu não sei o que é que te quero perguntar sequer. Não. Qual é que foram os jogos que mais marcaram? Então, sim, sim. O jogo, o jogo, o jogo mais memorável para ti? É o Mafia 1. Mafia 1 mesmo? Sim. Não há alemã nenhum sem ser o Mafia 1? Foi o Mafia 1, em termos assim, mesmo de jogo que me trouxe para este universo. E mantenho esse carinho por ele. Agora, quando saiu a trilogia, cheguei logo o Definitive Edition. Fiquei ali todo, era só aquilo que eu queria. Quando andava a crescer, era muito o Medal of Honor Pacific Assault. Para quem conhece, como eu digo, quem sabe, sabe. Porque apresentou-me a um mundo, assim, de mais mecânicas, de controle, da equipa toda que está ali contigo. E tal. Gostei da história. Mas, muitos anos... Oh pá, Call of Duty. Foi a minha vida. É, respeito, respeito. Então, e que jogos é que ainda te acompanham hoje em dia? O que é que tu ainda jogas hoje em dia? Porque um gajo está a fazer um podcast, este não... Não dá para ir só fazer podcast sem jogar nada, não é? Oh pá... Também te apresentas como gamer. Sim, sim. Tem sido um bocado difícil, ultimamente. Difícil? Não, 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 não venhas contra-te. Há sempre um jogo que tu pegas no final do dia. É pá, acreditas que há muitos dias agora que eu não pego num jogo? Eu sei... Não acredito, caraças! Eu chego ao fim da semana... Mano, tu diz-me que tu jogas Hello Kitty Pocket Edition ou caraças, mas eu não quero saber. Tu jogas um jogo. Oh pá, peraí, deixa-me abrir aqui isto. Eu digo-te o que é que tem sido os últimos tempos. Aqui dos jogos. Candy Crush no telemóvel Clash Royale. Ali se conta, isso é game ainda mesmo. Eu jogo Clash Royale. O fome joga Clash Royale. Tudo bem. Oh pá, eu... Nós estamos no mesmo clara. O que era o jogo do telemóvel é um chamado Politopia. Até te deixo depois o link para ver o que isso é. Pronto. Telemóvel assim todos os dias, pelo menos pega um bocado desse, sabe? Para tirar aquela vontade. O que é essa merda? É pá, eu depois mostro. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora faz-me dizer. Meu Deus, ok. Então, isto basicamente é... Tu tens a tua legião. Vou-lhe chamar assim. Pode ser o romano, os gachos do tempo... Do Egipto. É isso que eu quero dizer. Eu tentarei publicar esta porra. Para quem tem imagem agora que está no YouTube connosco. Eu mostro. É isto o jogo. Ok? É de conquista, basicamente, do mundo. Ah, é daqueles peitoguinos, talvez. Não, não. Tens que pagar para ter as outras legiões e tens que pagar para ter mais energia e o graças que não consigo conquistar. Não, a única coisa que tu podes pagar é pelas legiões. E eu nunca paguei. Mantenho sempre a mesma. Aqui, tentaram manter o nível. Sim, sim, sim. Não me banhas com isso. Porque não há. O que tu fazes é... Basicamente, tu vais conquistando as cidades. Depois tens, tipo, a tua skill tree. Normalmente, começa sempre com montar as estradas entre as cidades. Exato, tipo, a skill. Vamos dizer assim. E depois, quando tens uma quantidade... A cara que tu me estás a dar enquanto eu conto isto, consiste em não fosse a pintuína. Tu deixes de estar a rir por causa da minha conversa toda do FIFA. Eu consigo te imaginar com isso. Ah, não, não. Eu estou calado. Repara, é o que estás a falar. Eu estou calado. Eu sei, eu sei. Basicamente, montar as estradas entre as cidades. Depois, nos espaços que são disponíveis, tu fazes, tipo, o sítio de colher madeira. Ou, tipo, a agricultura e se cresce, estou a nível de uma cidade. É um city builder, portanto, fundamentalmente. City builder com conquista do mundo à volta. Vamos por aí. Ok. Opa, PC sempre foi muito Call of Duty, Segunda Guerra Mundial. Assim, o meu favorito... Olha, o Vanguard é mesmo para ti. O Vanguard vai ser para ti. Então, este próximo Call of Duty vai ser mais ou menos outra vez, Segunda Guerra Mundial. Pois é. Ainda há pouco tempo tivemos o World War 2 e agora vamos ter o Vanguard também. Sim, que era o que eu ia dizer, que foi... Acho que foi mesmo o meu favorito, nos últimos tempos. Assim, em termos de história ou o quanto me captou, em sentido de emoção. Depois temos o Modern Warfare, que sempre tiveram aquele sítio ali muito bonitinho, no meu coração também. Ok. Temos que ter em mente que eu sempre fui gajo de campanha, mais pela história do que o multiplayer. Senhor, 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 eu também joguei sempre a campanha, atenção. Todos os Call of Duty que eu joguei até hoje, eu passei sempre a campanha em veterano. Ah, ok. E também é uma missão que eu fui tentando por uns tempos. Depois a escola lá, levou um bocadilho à frente, pronto. Mas isso é outra história. E há que criar videojogos não implica que jogue os videojogos, o tempo todo. Estarei ali um bocado disso. Está bem. Mas, sim, pronto. Basicamente Call of Duty e Politopia, é esse o nome, não é? Não, não, Politopia é justo, é justo, está bem. Talvez eu sabi que chegava num jogo todos os dias. Vai-te lixa. Obrigado. Era isso que eu queria saber. Era só isso que tu querias. É só isso. Está bem, está respondido a tua pergunta. Então, sendo assim, há mais alguma que esteja aí no baú? Ou se tens pronto? Já fiz as duas perguntas? É o jogo que te acompanhou hoje em dia e é o jogo que mais te marcou. Sim. Então pronto, acabamos. Nelson, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui. Foi brutal ter-te aqui connosco. Tens aqui o momento de publicidade. O que é que quero lhe fazer a publicidade, assim, muito rapidamente? Olha, muito facilmente as minhas redes sociais são, como vocês já devem ter percebido, O0AC0O, O0AC0O, fazer a olhinha, estás a ver em todo o lado. Menos o YouTube, que eu não uso o YouTube, mas pronto. Alguém que pegou no meu nome para fazer vídeos de vigilância portuária. Não sei. Procuro-se pelo meu nome no YouTube e encontras um canal com vídeos de vigilância portuária. Não sei, não interessa. Mas Twitter, Instagram, O0AC0O, Twitch, muito especialmente O0AC0O, sou o partner de Twitch, aí de voltar a streamar. E depois, obviamente, podem me encontrar na rede da Advance a apresentar o gameplay quase todos os dias da semana. É isso mesmo. E com isto acabou mais um café da tarde aqui. Espero que tenham a continuação de um ótimo dia e que tenham gostado desta entrevista, que viram aí mais, já sabem como é que isto é. E espero ver-vos a todos no próximo episódio. Até lá. Legenda Adriana Zanotto